Crishe-de-re-ná Crishe-de-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Páquimoré pahalá ibe Dêhá pínjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Dêhá pínjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Dêhá pínjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Dêhá pínjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Páquimoré pahalá ibe Dêhá pánjora chári hiá ya gidi Dêhá pánjora chári hiá ya gidi Dêhá pánjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Dêhá pánjora chári hiá ya gidi Páquimoré pahalá ibe Páquimoré pánjora chári hiá ya gidi 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 Májano dihi kadibé pábá baré vásááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá a O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.